Olha, Lê, segundo a Organização Mundial de Saúde, metade da população toma medicamentos de forma errada. Eu também, né? Situação bem comum aqui no Brasil. Mas especialistas alertam, a automedicação pode trazer riscos à saúde. O que você acha sobre isso aí? É, Fabiana, aqui eu tenho que tomar muito cuidado, porque aquele remedinho que você toma fora de hora, dor de cabeça, dor de barriga, toda hora você vai lá, vai na caixinha de remédio. Todo mundo hoje em dia tem uma caixinha de remédio. A farmacinha. Isso a longo prazo pode dar problemas. Acompanhe. Difícil achar quem nunca recorreu a remédio sem prescrição médica para aliviar alguma dor. Tomo muito remédio, diariamente. Quando você está com dor de cabeça, com gripe, o que você faz? Eu tomo remédio, direto. Você abriu sua bolsa, sempre tem alguma coisa? Sempre tem. Normalmente eu tomo bastante para dor de cabeça, para resfriado, quando eu estou resfriada, tipo, atualmente estou tomando porque estou resfriada. Eu sempre tenho remédio dentro da bolsa, dentro da gaveta do escritório, em todo lugar tem um remédio para quando for necessário. Na verdade a gente acaba se automedicando, sim. Eu ando com alguns remédios na bolsa e tudo mais. Para dor de garganta, evito, né? Mas se precisar, tomo um anti-inflamatório. Mas o que muitos não sabem é que esse hábito pode trazer problemas para a saúde. Este especialista faz um alerta. Uma simples aspirina ou fitoterápico ingerido, sem controle ou misturados a outros medicamentos, podem causar sérios riscos ao organismo. Qualquer produto que tenha uma substância química, no caso, ou um produto industrializado como a aspirina, ou um fitoterápico que tem composto químico, se usado de maneira indiscriminada, pode trazer prejuízo à saúde. A aspirina, por exemplo, ela pode ter um risco de promover uma hemorragia no paciente. Muitos fitoterápicos geram um problema hepático, podendo induzir um câncer de fígado. Então, o uso indiscriminado traz uma série de consequências negativas. O farmacêutico ressalta que o Brasil é o segundo país em que a população mais se automedica no mundo. O brasileiro tem essa cultura de dizer que entende de doença e entende de medicamento. É uma questão cultural. Apesar de nós termos uma série de legislações que determinam que muitos medicamentos só possam ser vendidos com receituário, na prática isso acaba não acontecendo. Então, isso acaba estimulando o consumo fora a propaganda na TV, na internet, que acaba induzindo o consumo também de maneira indiscriminada.